Amigos, quem assistiu a Copa do Mundo viu, claro, a camisa do Marrocos. Uma camisa Adidas, né, nessa Clima Light. Olha aqui, ó. Camisa aqui, tá vendo, ó? É nova, então vem com esse aqui, com esse protetor aqui, ó. Quando ela é original e ela é novinha. E esse tecido Clima Light, extremamente... Ele é extremamente leve, né? O escudo é um escudo bordado, bordado. As cores bem diferentes, hein? O ombro bem diferente. É uma camisa comum Adidas, né? Mas a cor bem... Esse desenho no ombro aqui, bem diferente. E atrás, a camisa não tem muita coisa digna de nota, não. Então vou voltar, porque eu quero mostrar pra vocês também. Isso aqui, ó. Que toda camisa Adidas original também tem. Que é essa maravilha aqui, ó. O número, o ano, né? O ano e o modelo. Muito bacana. Ó, ative abra, ó. O ano e do ano, né?